Venho do interior da Paraíba, numa cidade chamada Monteiro. Estou por aqui há, vai fazer quatro anos agora em fevereiro. Estou vivendo entre Olinda e Recife. Minha avó só teve um marido e sete filhos. A perspectiva da mulher do interior é casar, ter filhos e um emprego remunerado. Ou na prefeitura da cidade ou como vendedora de alguma loja, digamos assim. Pelo menos na minha classe social. Para quem tinha mais condição, a família sempre vai bancar para você sair de lá e estudar na cidade grande. De onde você também vai acabar casando, porque mulher é certa casa. Eu vivia de cabelo liso, por exemplo. Porque o meio em que eu vivia de amigas e os caras com quem eu queria me relacionar aceitavam a mulher estereotipada. Eu não conseguia me encaixar, não. Não tinha como eu me encaixar naquilo. Eu lembro que a vida inteira, eu, minha mãe, minha avó, minhas amigas sempre diziam a mesma coisa. As relações acontecem a partir do momento que um dos dois lados tem que ceder. E geralmente é a mulher que cede para poder dar certo, porque o homem é muito cabeça dura. O machismo sempre foi visto no interior como uma cabeça dura. O homem tem a cabeça dura, então é melhor a mulher ceder. Eu sofri três abusos, quatro abusos na infância, abuso sexual, pedofilia e dentro de cada. Eu guardei isso em mim sempre. Eu não confessava no confessionário com o padre. Eu não contava nas minhas poucas consultas a psicólogo. Eu sempre guardei. Com 17 anos de idade, eu tive coragem de falar sobre o primeiro abusador, que era o símbolo de padrasto perfeito. Ele era o melhor padrasto, ele era o melhor companheiro, ele era trabalhador, ele ia para a igreja, ele casou com a minha mãe. Ele deu um nome à minha mãe. Ele era a pessoa perfeita. Então eu estava louca por expor uma pessoa perfeita dessa. Só que com 17 anos, aliás, com 18 anos eu já tinha entrado na faculdade, já tinha uma consciência maior sobre a vida e sobre como as coisas funcionavam. Comecei a entender que não, de que eu não estava louca, que aquilo não foi certo e que aquilo tinha um nome. Eles, quando iam fazer o que iam fazer, sempre diziam que eu não podia falar porque minha mãe ia ficar triste. A segunda pessoa que fez dizia que minha mãe sabia e que fazia com o consentimento da minha mãe que eu falar ia ser pior para mim. E... E pronto. E aconteceu. E essas... E foi. Eu não sei explicar. Eu tenho as imagens na minha memória. Eu tenho a lembrança das palavras na minha memória. Eu tenho imagens que não saem da minha memória de forma nenhuma. Que quando eu lembro disso, eu remeto a elas na hora. Eu vou a elas na hora. Imagens específicas. E tenho fantasmas que me perseguem até hoje e que eu chamo em monstros. Onde eu vejo sombras, onde eu vejo... Onde eu vejo vozes, onde eu vejo... É pesado. É bem pesado. E que eu venho trabalhando isso em mim e tentando... Tratar de uma forma tranquila para que eu não sofra mais. Mas de uns três anos para cá, eu sinto vontade de falar sobre isso. Porque aumentou muito o crime infantil, sexual infantil, assim. Não que aumentou, mas ele está mais exposto. Ele está aparecendo mais. Ele está sendo mais falado. E diante disso, eu tenho sentido vontade de falar para poder orientar algumas pessoas que estão ao meu redor de que, às vezes, o comportamento... Até o olhar baixo de uma criança significa muito. Hoje eu sei disso. Quando eu era criança, eu chorava constantemente e sem motivo. E todo mundo perguntava por quê e ninguém sabia o que era. Nem eu sabia o que era. Com as consequências que fica disso na mente de quem sofre. É devastador. Diante de tudo que eu já escrevi, que eu já falei, eu não consigo encontrar uma palavra para explicar o que é a sensação daquilo, sabe? O quanto pesado que é aquilo ali. E como pesa no seu dia a dia, nas suas ações, quando você vai se envolver com alguém, quando você vai estar com alguém... Talvez, quando eu cedia antigamente em alguma relação, pudesse ser porque eu achava que o certo era aquilo que eu vivi desde que eu era bem pequena. De que eu tinha que aceitar. Eu nunca esqueço uma palavra que o segundo avançador me falou quando eu era criança. Sua mãe sabe... Eu sei que minha mãe não sabia. Minha mãe não sabia. Minha mãe é inocente. Minha mãe não sabia nunca. Minha mãe nunca ia deixar que eles fizessem isso comigo. Mas ele dizia, sua mãe sabe e ela precisa que você faça isso por ela. Eu cresci até os meus 15 anos, que foi quando eu tive coragem de dizer isso à minha mãe, achando que era isso. Eu guardei dentro de mim e achando que era mais ou menos isso. Que minha mãe precisava de mim para aquilo ali. Eles me fizeram acreditar nisso, sabe? De que minha mãe precisava de mim. Mas hoje eu tenho consciência de que não. Minha mãe me amava incondicionalmente acima de tudo. Eu sei que se ela soubesse disso naquela época, ela teria tomado qualquer atitude. Mas eu não tinha coragem de falar. Ele era o dono da casa. Ele era o homem. Minha mãe baixava a cabeça para ele. Eu tinha que baixar também. Eu descobri o feminismo, na verdade, há uns dois anos. E foi quando eu entendi e conheci uma rede de mulheres que sofrem da mesma repressão que eu. Um dia é que você se vê no direito de achar que o outro não pode querer alguma coisa. Sabe? Só pelo fato de você acordar uma mulher transando com ela. Aliás, ela acordar transando com um cara sem querer. Sem saber que está fazendo aquilo. Já é um... E o pior é saber que tem mulher como eu que um dia achou que isso é normal. De acordar com seu marido futucando você, metendo em você. e achar que porque ele é meu marido ele tem esse direito. Se vê como um objeto. Sabe? Como uma propriedade. Como uma terra onde o marido é a dona dela.